Eu acho que não sei se... Já tá ao vivo? Já. Já tá ao vivo? Tá ao vivo. O Panorama Notícias está ao vivo em Panorama. Hoje, o dia amanheceu, um dia triste aqui em Panorama. Infelizmente, nós tivemos mais uma vítima do descaso aqui das nossas autoridades. Que finge fazer alguma coisa, né? Não é a primeira vez que a gente registra óbito aqui na cidade devido a animais soltos. Nessa madrugada, por volta das três horas e alguns minutos, o filho aqui do Panorama, Nildo, o Luiz Fernando, de 25 anos, perdeu sua vida quando estava indo trabalhar. Seu filho trabalhava no forneiro em cerâmica, estava se dirigindo para o serviço de moto. Quando na avenida Rodion Podoski, que é uma das avenidas mais movimentadas de Panorama, acabou colidindo a sua moto contra um cavalo que estava solto. Foi. E isso não é novo em Panorama, nós já tivemos óbitos por isso, devido a isso. A Prefeitura, o Ministério Público, em alguns momentos, parece que fingem, fazem uma encenação de que vão fazer alguma coisa, começam alguma coisa e morrem no meio do caminho. O senhor Nildo, era filho único do senhor, deixo aqui os meus sentimentos para o senhor, mas é necessário fazer isso ao vivo, porque parece que as autoridades brincam sobre essa questão. Gostaria que o senhor falasse um pouco, primeiro, do seu filho, era um rapaz de 25 anos, o senhor falou, ele deixou uma criancinha também, né? É, ele deixou uma criancinha pequena, né? Menino muito bom, muito respeitador, deixou uma criança e deixou muita saudade, né? Apesar que ele é um moleque novo, um moleque de hoje de dia meio espiritado, eu sei disso, que todo mundo é, né? Então, a tristeza maior, que ele é o único filho homem que eu tenho, né? Tirando isso, ele também é uma pessoa trabalhadora, não dá trabalho para ninguém, cheio de vida. Infelizmente, aconteceu, não sei se foi o dia dele, porque ontem à noite ele vindo lá de Brasilândia também, aí ele bateu com outra moto atrás de um carro com as luzes apagadas em cima da ponte, ali, entrando aqui no cruzeiro, entendeu? Chamou eu, eu fui lá, né? Ajudei ele, vim em casa e tal, recomei uma moto, recomei pra dentro. Aí falou, pai, então amanhã você passa no serviço e pega eu para não ir trabalhar. Aí eu passei cedo, estava até chovendo, montemos na moto e fomos. Aí cheguei lá no serviço, lá no Coutrin, né? No Juarez, ele falou, pai, esqueci meu telefone em cima da lixeira, vou buscar, está chovendo. Falei, então vai, mas cuidado. Aí ele foi, na volta, ali no Batata, eu achei ele chovendo muito cedo, né? Infelizmente ele bateu nesses cavalos e fica solto aqui em Panamá. Tem pra todo lado, qualquer lugar que você olha, você acha cavalo passeando. Infelizmente levou meu filho à morte, tá? Ô senhor Mildo, vamos falar um pouco do acidente, eu sei que é difícil pro senhor isso, mas foram encontrados o pelo... De animais, é. É, aparecimento de cavalo, mas o cavalo não foi encontrado. Não, o cavalo... É, quem encontrou o seu filho caído lá? Foi meu, o genro que trabalha na prefeitura, o Celso, que chamou a ambulância. Chamou a ambulância e levou ele, né? Ele já chegou sem vida no ponto de atendimento? Então, lá no ponto de atendimento já falou que chegou sem vida, já chegou lá sem vida, viu? Foi instantâneo. É, aqui, eu estou aqui com a Néia, tia Nené. Sim. O Néia, é triste, né? Saber que um rapaz tão jovem faleceu devido a essa irresponsabilidade das pessoas, também das autoridades que não fiscalizam esses animais soltos, né? Sim, realmente, né? De partir o coração, né? Muita dor no coração a gente perder, né? E um sobrinho que é filho do meu irmão aí, né? O menino guerreiro, trabalhador. A gente fica muito triste, né? Porque eles teriam que tomar uma providência, né? E põe a lei sobre isso. Porque não pode esses animais ficar aí passeando pela cidade, né? Porque aconteceu essa fatalidade com esse garoto, pode acontecer com muitos, como também já aconteceu, né? Então, eu tenho por mim que eles têm que põe a ordem, as autoridades têm que põe a lei sobre isso. Então, para não estar acontecendo esse tipo de acontecimento que vem acontecer a óbito, né? Então, eu acredito, assim, que realmente eles têm que pôr ordem, realmente têm que tomar uma atitude aí e resolver essa situação, porque não dá para continuar desse jeito, né? Um menino tão jovem, tão novo, perdeu a vida por causa de um animal solto na cidade e isso é uma injustiça. Então, eu acredito que eles têm que fazer justiça e tomar providência e põe a lei sobre isso, porque não pode continuar desse jeito. Porque é de doer muito o coração da gente saber que um menino que tem tanta vida pela frente perdeu a vida por causa de um animal solto dentro da cidade. Então, tem que tomar providência, a lei tem que pôr ordem, tem que pôr ordem na cidade. Ô, senhor Nil, depois que aconteceu lá o fato, o senhor chegou a filmar os animais, ainda continuava cavalo solto lá, né? Ah, depois de dia ainda tinha cavalo andando lá solto ainda, tinha. Eu tenho até filmagem lá, tudo certinho aqui, dos cavalos andando. Ali, perto do Miranda, ali, tinha uns pardica, três, quatro cavalos andando ali, viu? Tá tudo solto. Eu gostaria que o senhor olhasse para a câmera e fizesse um apelo para as autoridades, porque eu saiba que, pelo que eu acompanho, é proibido criar animais na área urbana da cidade. E parece que não tem lei, mas tem lei sim que coibir isso. Mas não sei se é politicagem aqui em panorama, né? Eles começam a fiscalizar para vender cavalo, depois abandonam isso. Estavam levando para o Colégio Agrícola de Draceno, não sei se a parceria acabou. Conversei no começo do ano com o Andrazinho, chefe de gabinete da prefeitura. Falou que no momento não tinha ninguém, né? Isso aqui foi receita, não tinha ninguém recolhendo, que precisava fazer um concurso, contratar alguém, né? Só acho que estão demorando muito, né? Ministério Público também. Não gosto mais de falar de Ministério Público em panorama. Sei. Gostaria que o senhor fizesse um apelo para a câmera. Sei que o senhor está triste, emocionado. Seu filho deixou uma criancinha de cinco anos, né? Foi. Então faça um apelo, pede para as autoridades trabalharem, fiscalizar. O meu apelo é que as autoridades aqui de panorama fiscalizassem mais, né? Dessem um jeito mais rígido aí, né? Pela prefeitura. A prefeitura também pegar junto aí, né? Nesse caso aí, para não acontecer esse tipo de tragédia, viu? Porque eu vou falar para você, ainda tem bastante animais soltos, viu? O apelo meu é que, pelo amor de Deus, dá um jeito nesses animais, tira do meio da rua, né? Para não acontecer mais tragédia. É, o senhor vai acordar... Hoje, estou vendo que o senhor ainda está meio... Não caiu a ficha do senhor, mas o senhor vai acordar amanhã, depois que ocorreu o sepultamento, você vai acordar, vai estar... Vai se ver como mais uma vítima desse descaso, que não é a primeira vítima que... Hoje, amanhã ou amanhã, depois o senhor vai estar fazendo campanha para as autoridades coibir esses animais soltos. Tá? Meus sentimentos ao senhor. Obrigado. Eu estou sentindo que o senhor ainda não caiu a ficha, mas vai cair a ficha do senhor. O Panorama Notícia ao vivo fica por aqui. Tchau, tchau. Pode concluir. Rodou? Para você, amanhã. Edite a ficha do que eu quero conforto. É...